Comprei, terei que estar usando, e o Hunter, eu acho que é a nova Hunter, aham, porque joguei contra a D.Va, e ela foi com a nova Hunter, e assim, joguei com o Jão, e ele caitou a partida toda, mas era o Jão, né? Aí eu não vou caitar, porque eu sou diferente, gente, essa skin do poxa é muito linda, né? Socorro! A nova Hunter já ouviu barulho? Tava perto de mim, mas não tá mais, ainda, ah, é que ela tá aqui, ela infectou quem? Hmm, mercenário, little girl no mercenário, bacana, troll temos, oi Merck, tô com medo da nova Hunter, Por favor, o que ela dá é surreal Hmm, já gastou Blink Ainda bem que eu tô bem safe só na máquina Meu Deus, tá em cima do outro E eu olhando pra Hunter, como se não houvesse amanhã, né? Ah, tem que olhar pro rosto dela Entendi Apareceu uma mensagem ali The Hunter don't have o quê? Gente, não lembro Você não vai levar basement Nem que você me bata, você não vai levar criança basement Tá, sua rata Nossa, o efeito desse acessório é muito feio, acho que eu vou estar equipando o S Nossa, ela deu um buffo bem ali Obrigado, foi antes da meia ainda Se ela não tivesse, acho que ela conseguia fazer passar da meia, viu? Essa Hunter é muito cão Não acho que ela ia levar basement Ué? Ah, tá Ué, já tá vindo em mim, quer ver? Já tá vindo em mim Vou decodificar aqui mesmo Nossa Não vai nem dar tempo de eu ir Essa Hunter é muito cão Se mata, little girl Caiu porra nenhuma Hum, o que é que tá o post? Hum, o que é que tá o post? Só que passou da meia Não Ah, tá Pelo menos tanquei Deixa eu quebrar isso aqui Não, tá vindo em mim Ai, que vaca Ai, que vaca Bi, nossa, é muito divino Eu não sei o que eu tô fazendo Ela é muito forte Se eu souber o que tá fazendo Acho que eu vou basement Struggle não vai dar tempo Vai sim Bi, foi blink Mas assim Ela vai levar o mercenário Pronto Tá, tá vindo em mim Tá vindo em mim E ela gastou blink Adel, por que você tá correndo Para o check? Porque eu não sei Ai, que vaca Vagabunda Ai, nossa, é dano Se eu estivesse aqui Coitada dela Mas foi GG É muito assustador Jogar contra Definitivamente É uma coisa assim Ela é uma garota Complicada Essa Essa Hunter Nossa Parando pra pensar agora Essa é a única skin Que a Bermade Não parece Ativa da relação Olha isso daqui Bem caminhoneira Essa daqui Nem se fala Então Essa aqui Essa aqui Essa é mais ou menos Parece uma daminha Isso daqui então Querida Sinto de longe O cheiro do couro Nasci na antena Perfeito Ai, credo Hermit Isso é um Hermit Um Hermit Meu Deus do céu Nem pra ser a nova Ramper, né Tu não quer sair daqui Cega Tá bom Fica aí Morre Vou levar pra cega Saiu de mim? Saiu Essa aqui Acabou pra ti Mas eu vou Tancar pra você Porque eu sou bem galera Né Eu gosto de ajudar As minorias Mas é só por isso mesmo O limão O limão da caipirinha No chapéu da Bermade Muito fofo É limão Ou isso? É É pra assim Nossa Vou pegar uma máquina Não vou beber ainda Vou tentar Tancar mais uma Não Prisionor Não precisava Né Você fica machucado Nossa Tudo bem Nossa Prisionor é muito bom Contrair a armist Não é Eu tô fazendo a bebida Pelo menos Até eu me curar Já que Eu não quero pegar carga Porque vai que Ele me dá um buff Yokai Eu tô com medo Agora já dá Ah Eu não vou conseguir Tancar Mas Mas Porque não sei O prisionor Essa máquina Termina a distância Por causa das conexões Eu vou dar a bebida Pra ele Ele não Ele não tá Na máquina Do meio Ele tá decodificando Essa máquina Aqui mesmo Tipo Enfim Não vai dar Pra eu ir É Não vai dar A gente Entra Vai ter que Tá indo O que Que tu ganha Me stunando Nada né Olha lá O Cypher Rush Contra a armist Passou da Nossa Entra Dá vida Pra esse bicho Acabou pra ti Armist Queria eu Ter kaitado Mas Tudo bem Se é a cega Também Vocês vão Tá aí vendo O kite da cega E a beleza Da minha skin Bora Acho que Eu vou tentar Jogar mais uma E caso Não dê boa Essa vai ser A última partida Então Já vou dizendo Que eu espero Que vocês tenham gostado E é isso Menino hétero Ah tá Ah tá Hunter Aham A gente acredita A gente acredita Super Nisso Vai que ele colocou Um outro Sentido Mas eu acho Que não Vou abrir Esse baú Já Não é nova Hunter Que pena Eu achei Que ia ter mais Sabia Ia ter mais Da nova Hunter Porque é o dia De lançamento Dela Aquilo é uma Manopla Eu acho Mas não Teve Olha Lady Bella Olha só Quem amou Porque eu não Bufou Adoro Kaita mesmo Gravekeeper Ensina pra essa Rua aí Que não adianta Ela ir no rescue Por ser um Um dos mais Fragis do time Ela vai conseguir Matar fácil E ganhar Corta pra ela Matando fácil E ganhando Bom que já tem Blink Só vou avisar Pra avisar Mas ele já deve Saber Bom Acabou Pra ele Mano que Purches Abusada Ela curando Ele Isso mesmo Ah Passou No portal Ah Por isso Que ele caiu Ah tá Assim até Eu consigo Né Blory Queen Assim até Eu consigo Não vi Que ele tinha Passado No portal Por isso Que eu fiquei Tipo É curando Como assim Eu só não vou lá Porque precisamos De decode Agora é pra usar O decode Mais ainda Tem a máquina Da priest Não dá pra precisar Aquela ali Vamos ver Tu quer bebida Tu quer bebida? Se você quebrar Sua máquina Se mata Sua puta Feia Eu acho Que é alguém Né Blory Queen Não é ninguém Não é nada Ah Fazendo copy Até a puta Da sua mãe Né Blory Queen Até a sua mãe Que nunca nem jogou Esse jogo Consegue Porque se depender De habilidade QI Acabou Pra você Vai O Grove Keeper Vem Vai pra máquina Bermade Por favor Por favor Isso Obrigadão Mô Tchau Mas tu é ruim, viu? Ahn, ela foi ali! Bem, a dungeon não é aqui. Cadê as meninas? Jantou uma das meninas! E agora? Bem, eu vou ficar aqui. Ahn! Berração. Aí nem adianta eu me esconder e ela me ver. É, Grave, vai ser eu ou você. Que foi você. Acabou pra essa blorequinha. Acabou pra ela. Calma. Tchau. Enfim, galera. Agora sim, o encerramento do vídeo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima então. Tchau, tchau.